Eu estava presente, inclusive em cima do carro do som, com uma manifestação de milhares de pessoas, você calcula em mais de 100 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras vindos do Brasil todo, uma manifestação absolutamente pacífica. De repente começou a surgir uns homens encapuçados e muito próximo do palanque que nós estávamos. E lá pelas tantas eu ia me deslocar para poder usar o microfone para me manifestar para a multidão, de repente eu me sufoquei, a polícia jogou gás de pimenta nos encapuçados, só que acertou na gente. Aí a partir desse grupinho, que era um grupo que não tinha mais de 50 pessoas, pelo menos na hora que eu olhei deveria ter uns 20 a 30 pessoas, a polícia poderia ter agido, apartado essas pessoas, prendidos, porque elas estavam ali para provocar a dúvida que nós temos que essas pessoas estavam infiltradas para gerar a maderna e a polícia não agiu. Em vez de agir, passou a atirar bomba para todos os lados, causando um mal-estar para muita gente. Eu mesmo tive muita dificuldade em respirar. A minha mulher, que é asmática e tem a dema de glote, sufocou e nós tivemos que sair apressados para escapar desse cerco absurdo. Não tinha nenhuma razão. Olha, eu fui governador do meu estado, enfrentei manifestações diárias na minha porta, mas a polícia que eu comandava jamais tocou num fio de cabelo de um manifestante. Nós não tínhamos BOP, nós não tínhamos batalhão especial. Nós resolvimos na política, na conversação. O governo, quando não consegue resolver na política, apela para a polícia. E isso é lamentável. Isso é profundamente lamentável.